Em busca de encontrar o melhor drink do mundo, eu decidi provar os mais populares de cada país. Hoje a gente vai fazer uma viagem para a América Central e provar o drink mais popular de Cuba, que talvez não por acaso também seja um dos drinks mais populares aqui no Brasil e também no mundo. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio dessa nossa nova série. Eu vejo vocês depois da vinheta. O mojito é aquele clássico amado por todo mundo, é aquele clássico que é difícil encontrar uma situação que ele não seja apropriado. Mas a gente sabe bem que ele é o drink que brilha de verdade nos dias quentes, naquele momento que você está na praia, naquele momento que você está na beira de uma piscina, no momento que você está com muito calor, porque esse talvez seja o drink mais refrescante do mundo. E eu gosto demais de mojito, mojito é um dos meus favoritos e é esse que a gente vai aprender hoje. Mas antes, já vai me seguindo aí no Instagram que está aparecendo aqui embaixo da tela e também conheça o meu novo curso de bartender, o curso que eu acabei de lançar, um curso de bartender online, bem completo, bem profissional, que vai te levar do ponto zero até o nível de fazer drinks profissionais. Mesmo que você não queira se tornar um profissional e sair trabalhando em bares por aí, mesmo que você queira fazer drink para os seus amigos e família em casa, esse é o curso para você, é uma didática super legal, super divertida, simples de entender e serve também para os profissionais que querem se especializar, porque eu ensino inclusive técnicas mais avançadas chegando até a mixologia. Então bora para o vídeo de hoje. Para fazer um bom mojito, a gente vai pegar aqui o nosso copo longo, vai ser um drink montado, então não preciso nem de coqueteleira e nem de mix inglês, direto no copo que eu vou servir. Para um bom mojito, a gente começa com uma boa hortelã. Claro, quanto melhor a qualidade da sua hortelã, melhor vai ficar o seu mojito, a qualidade da erva que vai influenciar totalmente a qualidade do drink, porque como é o ingrediente principal, é o que mais vai dar personalidade, sabor e aroma para esse drink, utiliza a melhor hortelã que você tiver. Eu pego esse montão de hortelã e dou um tapa aqui. Isso vai fazer os aromas se espalharem, os aromas se desprenderem da erva. Nossa, já estava super cheiroso aqui o estúdio. E vai deixar o nosso drink ainda mais aromático. Eu vou juntar tudo aqui, todas as folhas, e a gente vai utilizar por volta de 8 a 10 folhas de hortelã, beleza? Mas não se preocupa em utilizar mais, não. Se você estiver na dúvida, pega mais. Nunca aconteceu de um mojito não ficar muito bom por excesso de hortelã. Isso nunca aconteceu, então não se preocupe. Hortelã vai trazer muito sabor, vai trazer personalidade, então não precisa economizar não, tá? A gente passa a hortelã aqui na borda do copo, que vai aromatizar essa borda. Na hora que a pessoa for beber aqui, trazer o copo para perto da boca, vai sentir esse aroma, vai melhorar a experiência. A gente joga tudo lá para dentro, nossa hortelã. E vamos agora para o xarope de açúcar. Se você estiver utilizando um açúcar sólido ao invés do xarope, você vai utilizar duas colherinhas, duas colheres de bar, tá? Se não tiver colher de bar, utiliza aquela colher de chá menorzinha, bem cheiona, vai dar mais ou menos a de bar. Duas colheres ou 20 ml de xarope de açúcar 2 para 1. Se você preferir o seu drink um pouco mais docinho, você pode utilizar 25 ml sem problema. Maravilha! Vamos então agora para o suco de limão. Eu gosto de utilizar 25 ml do suco, o que vai deixar o nosso drink um pouco mais puxado para o cítrico. Se você gosta dele mais docinho, usa um pouco menos, usa 20 sem problema. Então tenho aqui certinho os meus 25 ml de suco de limão. E beleza, temos o suco, temos o xarope de açúcar e temos a hortelã. O próximo passo agora é maceração. E eu te recomendo não utilizar essa área estriada do macerador, porque essa área aqui, ela vai despedaçar muito a sua hortelã e vai deixar um monte de pedacinhos, talvez não fique agradável para o paladar. Então utiliza sempre o lado liso da sua hortelã. Sempre o lado liso, beleza? Eu vou pegar aqui, macerar. Lado liso do seu macerador, né? Falei lado liso da hortelã. Estou viajando. Aqui, sem precisar colocar muita força, tá? Pequenas pressões aqui já vão soltar o aroma. A gente não quer despedaçar a hortelã. Pequenos impactos, assim, ó, pancadinhas também vão ajudar. Maravilha! Beleza! Feito isso, a gente pode colocar o gelo. A gente vai colocar o gelo depois do destilado, que é o rum, para depois finalizar. Vamos lá! E para o gelo, quando a gente fala de mojito, o mojito foi pensado para ser feito com gelo britado ou gelo em minicubos, como é o meu caso aqui. Teve gente lá no Instagram que me perguntou, Tato, como é que você arruma esse gelo britado aqui? Você quebra ele? Você joga na coqueteleira e fica dando pancada até quebrar o gelo? Na verdade, não. Eu uso o gelo da minha máquina de gelo, da EOS Crystal Drink. Essa máquina de gelo incrível, que faz até 18 quilos de gelo por dia, cara. É gelo pra caramba! E aí, eu utilizo para vários drinks, como mojito, como brumble. Ou eu finalizo outros drinks tropicais, como o Sex on the Beach, por exemplo. Fica muito bom com esse tipo de gelo. O gelo em cubos pequenos, ele faz sua bebida ficar ainda mais gelada, mais refrescante. Então vale muito a pena para esse tipo de drink tropical aqui. Vamos lá! Vamos jogar aqui bastante gelo para dentro do copo. A princípio, a gente não vai encher totalmente, porque a gente quer mexer ainda, né? Vou dar só uma pré-misturadinha aqui e já pegar o rum. O rum que está aqui. Vou utilizar rum branco, como pede essa receita aqui. Uma dose, 50 ml. Se você quiser utilizar um pouco menos, eu não recomendo fazer com mais, mas um pouco menos também fica legal. Ele também fica até mais refrescante. Você pode utilizar, deixar o seu drink um pouco menos alcoólico. Agora, eu vou dar uma boa mexida, separando bem as folhas de hortelã, puxando o açúcar que se concentrou no fundo do copo aqui para o alto. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Boa! Feito isso, a gente pode completar nosso copo com água gaseificada. Então, tem gente que gosta de fazer um mojito com refrigerantes, com água tônica. Água gaseificada é a melhor opção, no máximo Clube Soda, beleza? Água gaseificada vai dar esse toque mais refrescante, mais neutro para o drink. E vai valorizar melhor o aroma e sabor da hortelã. Encheu o copo, agora uma leve mexidinha na manha, sem exagero. E podemos completar aqui com mais gelo, afinal, esse é para ser um drink bem refrescante. Vamos botar mais gelo. Show de bola! Com muito gelo, o nosso drink já está praticamente pronto. A gente só vai finalizar com um bom ramo de hortelã. Pode pegar a parte mais saudável do seu maço de hortelã para essa parte. Uma pancada aqui na mão para liberar os aromas e a gente pode colocá-lo aqui no campo do nosso copo. Eu gosto de utilizar, assim, um bom ramo de hortelã, bem saudável, bem cheio, para soltar bastante aroma, deixar o nosso drink com uma cara de bem nutritivo, bem refrescante mesmo, tá? Maravilha! Agora eu acho que a gente já pode provar. Vamos ver como é que ficou. Eu já conheço esse drink, é óbvio. Mas ele não podia ficar de fora dessa nova série, explorando o mundo, procurando o drink mais saboroso, o melhor drink do mundo, né? Vamos lá. O aroma do mojito, né? Maravilhoso, né? Como deve ser um bom mojito, incrível. Dizem as lendas que esse foi um drink criado por piratas, né? Francis Drake, um grande navegador a comando da coroa. Ele viajava aí os mares, explorando, saqueando, enfim, o que piratas fazem. E dizem as lendas que ele levava muito hortelã no navio exatamente para poder combater a náusea, né? Náusea marítima, aquele jovo marítimo que você tem quando passa muito tempo no barco. E ele dava, então, isso daqui para os navegantes dele, para os marujos dele, para combater esses sintomas. E como ele levava sempre muito rum no navio, como todo pirata, levava muito rum. Porque na época, né, você está viajando a longas distâncias. Você levar água dentro dos barris, lá no porão do navio, a água apodrece, fica ruim, não fica boa para o consumo. Então levavam muito rum. E aí ele misturava o rum com o hortelã e fazia essa espécie de remédio caseiro para os seus marujos. E dizem as histórias, foi assim que começou a receita do mojito. Até que um dia ele foi oficialmente criado em um bar lá em Cuba, chamado La Botequita del Medio. Um bar que tinha esse nome, que significa o bar do meio, algo assim. Porque na época era muito comum os bares serem de esquina. Esse bar era no meio do quarteirão, então acabou sendo conhecido como La Botequita del Medio. E aí tem histórias também que dizem que Ernest Hemingway, um grande escritor, foi lá e ele que criou o mojito. Tem lenda pra caramba aí sobre a criação do mojito. O importante é que é um drink muito popular, um drink muito importante pra cultura cubana. Vale muito a pena provar, se você nunca provou mojito, você precisa fazer isso por você. De verdade, faça isso. E é isso, esse foi o mojito. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Me segue no Instagram que está aí na tela. Conheça o meu curso de bartender que está com o link na descrição e também no comentário fixado. E eu vejo você então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Coisa boa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri